Novíssimos, de Ronald Zominhan Carvalho. Eu preciso encontrar meu velho amigo Rubens Jardim. O caminho do rio por entre as árvores, meandros e becos dos bairros e das vontades estranhas. Poetas, burocratas, nós todos de mãos dadas, calados, sonhadores. Precisamos também buscar as lembranças de Mário, Oswald, Bel, Piva, Carlos Felipe, enfim, os malucos todos. Os reservados, os preteridos, os boquirrotos, os esquecidos e os populares. Por onde correm estes rios? Quando de novo nos encontraremos nas escadarias da Biblioteca Municipal ou nos bares da Praça Dom José Gaspar? Eu me sinto mal, Rubens. O coração aperta, taquicárdico. E me sinto bem escrevendo. Como se fosse o único, inviolável, mentiroso. Os rios correndo, os cavalões comendo, todos os poemas, todas as citações, todas as vontades e segredos, nossas mulheres, nossas vozes amassadas, nossos paletós, sandálias, jeans e camisetas. Ah, e as galerias, as galerias. Que saudade. O Bel usava umas malhas hering, que ironia, grossas e mangas compridas. Ele era tão bonito. A rua nos pertencia, então. A gente gritava na Líbero, em frente à livraria do Carlos Felipe, andando pela rua São Luís, chorando, cantando. Éramos muitos. Trinta, quarenta. Todos tão jovens. Todos tão bons poetas. Todos limpos e arrumados. Chorando ou sorrindo quando necessário, mas escrevendo sempre. Escrevendo sempre. É preciso que nos encontremos, principalmente os que não morreram. E que nos banhemos novamente nas águas deste rio, apesar de toda a poluição. Precisamos chorar. Precisamos. Sei lá o que precisamos. Acho que, no fundo, não precisamos mais nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.